Pessoal, não cumpre o Galaxy S20 FE antes de ouvir as informações que eu tenho para falar sobre esse modelo aqui neste vídeo. Então fica ligado até o fim e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho também porque o YouTube está meio bugado, não está enviando notificações para vários inscritos aqui no canal, todo mundo clica no gostei também para fortalecer e vamos nessa. Então eu recebi um relato no meu Instagram, no meu direct do meu Instagram, porque lá meu Instagram é aberto, então eu sou um dos poucos youtubers que interagem com os inscritos, com os seguidores lá no Instagram. Então quando a pessoa tem alguma dúvida que eu acho que merece uma resposta, uma atenção, eu vou lá e respondo, porque como são muitas mensagens, eu não consigo responder a todos. E aí um dos nossos seguidores, que é antigo inclusive aqui do canal, nos contou, pessoal, que ele comprou duas unidades do Galaxy S20 FE na cor Cloud Mint, que é a cor verde, resumidamente, porque agora as fabricantes estão inventando nomes diferenciados para as cores dos aparelhos. Mas enfim, ele não comprou duas unidades de uma vez só do aparelho. E aí ele comprou uma unidade do Galaxy S20 FE nessa cor verde e chegando em casa, ficou fuçando o aparelho por alguns dias, alguns dias foram se passando e ele estava pesquisando alguns vídeos relacionados ao aparelho. Tudo isso ele me contou no direct, ele contou a história toda. E aí ele viu alguns vídeos falando sobre o problema no display do aparelho, onde a tela ficava verde, azul, rosa, em várias cores. E aí, horas depois, olha o aparelho dele dando exatamente o mesmo problema. Pois é, deu problema. O que ele fez? Ele teve que devolver o aparelho que inclusive ele comprou nas Casas Bahia, solicitou a devolução porque ainda estava no prazo de até sete dias, você pode trocar o produto na loja, não precisa você enviar para a autorizada, da fabricante no caso. Então ele enviou de volta para as Casas Bahia e ele pediu uma unidade nova. Eles teriam que enviar uma outra unidade do Galaxy S20 FE sem o defeito. E aí ele colocou uma observação nesse pedido, dizendo que eles não enviassem o aparelho na cor verde. Porque ele tinha pesquisado anteriormente e viu que a maioria das unidades que estavam dando o problema era um lote da cor verde. Então ele não queria a da cor verde. Beleza. Ele esperou o envio do aparelho, quando chegou no endereço dele, chegou o mesmo aparelho. Quer dizer, não o mesmo aparelho, o mesmo aparelho da mesma cor no caso, uma outra unidade na mesma cor. E aí ele ficou futucando o aparelho e mexeu por alguns dias e deu o mesmo problema. E daí ele teve que novamente solicitar a devolução do aparelho. Solicitou a devolução, mas ele meio que ficou chateado e decidiu cancelar o pedido para eles não enviarem uma outra unidade. E até aí tudo bem. Ele se chateou, teve que devolver o aparelho, aquele processo todo de devolução. E você sabe como é que funciona o negócio. Ele se retou e acabou comprando o Poco X3 Pro. E para quem não sabe sobre o Poco X3 Pro, a gente já trouxe diversos vídeos sobre esse aparelho aqui no canal. É um modelo que está vendendo muito, da marca Xiaomi. É um aparelho completo, mas eu ainda acho que ele não se compara ao Galaxy S20 FE. O S20 FE ainda é mais completo que o Poco X3 Pro. No entanto, ele gostou do aparelho. Ele disse que gostou bastante das funcionalidades, da interface, coisa e tal. E também decidiu, eu acho que ele teve que comprar pessoalmente, uma outra unidade do Galaxy S20 FE, só que na cor azul. E ele disse que até agora o aparelho não deu problema. Ou seja, existe um lote de fabricação do Galaxy S20 FE na cor verde, ou mint, cloud mint, né? Que é uma cor, pfff, nomenclatura bem estranha, porque é em inglês. Que está dando problema. Eu não sei qual é esse lote de fabricação, quando foi fabricado, se ele ainda está no mercado, se há muitas pessoas comprando o aparelho desse lote aí, enfim, esse vídeo aqui serve como utilidade pública, te avisando para não comprar o Galaxy S20 FE na cor verde, pelo menos não nesse momento, né? Até esse lote aí ir embora para outras pessoas. Então, por enquanto, opte por comprar o Galaxy S20 FE na cor azul, branco e qualquer outra cor, menos o verde, pelo menos por enquanto. E voltando a falar sobre o Poco X3 Pro, um aparelho excelente, né? A gente vai até deixar alguns links de compra na descrição do vídeo, porque é um aparelho bastante procurado, completo e tudo mais. Embora o modelo da Xiaomi que está sendo mais vendido atualmente é o Redmi Note 10S e o Redmi Note 11. Está vendendo demais, porque o aparelho baixou muito por causa do dólar, e aí ele está custando 1.200 e alguma coisa. Então, muita gente está comprando, principalmente dentro do Brasil, porque o produto chega mais rapidamente, não passa pela alfândega, não é taxado, coisa e tal. Então, muitas pessoas estão deixando de importar para comprar dentro do Brasil, porque a diferença não está tão gritante. Então, acaba que para algumas pessoas está valendo mais a pena comprar dentro do Brasil, né? Sem se preocupar com a taxa de importação, o valor que vai vir, do que importar. Então, fica esse recado para vocês. E o Galaxy S20 FE é outro modelo que dispensa comentários, um aparelho super completo. Já trouxemos diversos vídeos sobre esse modelo aqui no canal. E assim, tem alto-falante estéreo de ótima qualidade, a reprodução de som é muito boa, tela Super AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz, equipado com processadores da Trego 865, e o que mais? 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento. As câmeras são impressionantes. Inclusive, é um detalhe que ele se diferencia completamente do PUC X3 Pro, porque a maioria dos aparelhos da Xiaomi, muita gente tem que usar o Gcam para dar uma melhorada nas capturas de imagem. E também tem a questão da estabilidade de imagem para gravação de vídeo. O S20 FE é muito melhor que o PUC X3 Pro. E fica esse recado aí para vocês, né? Graças ao nosso seguidor que veio através do nosso Instagram, né? Nos mandar essa mensagem aí, nos contar essa história e eu compartilhar com vocês. Inclusive, se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, a gente está compartilhando diversos conteúdos interessantes, né? Vídeos curtos, de aparelhos da atualidade, nostalgia, né? Aparelos antigos da Nokia. Muita gente está gostando desse conteúdo lá no nosso Instagram. Se nos segue lá para acompanhar outros vídeos como esse. E é isso, pessoal. Eu acho que isso é tudo, né? Ele até me mandou algumas fotos do aparelho, né? Vou colocar aí na tela para vocês verem, né? Ele tem agora um Galaxy S20 FE azul e um PUC X3 Pro. O cara está podendo, hein? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.